Bom dia, são quatro horas da tarde, olha o nosso panorama, pura neve, tá nevando muito, a estação, tudo muita neve, tudo muito branco, né? Prefeitura, a nossa igrejinha, né? 500 anos de reforma da igreja, protestante aqui na Suíça, olha que lindo, o pátio da igreja, olha que delícia, são, lá tá, são quatro e meia, muita neve, eu aqui congelada, tá muito linda a neve, tudo, eu aqui feito um, aqui a minha, a minha, a minha fisura, então, então é isso, gente, né? Quando a neve vem, vem, aqui ó, já virou um tapete branco, né? Olha lá, que bonito, né? Siga caindo, a paisagem é muito linda, o dia inteiro nevou, inverno, foram de madrugada menos oito grau, e, e isso, pelo jeito a noite vai ser assim também, a noite inteira, né? Aqui ó, lá tá a minha casa, lá na frente, a minha casa é aquela, aquela verde que tá lá na frente, ó, que linda essa árvore, toda, cheia de, toda pintadinha de branco, ou seja, tá distinguindo de branco tudo, né? Olha lá, aquela casa verde lá na frente, fazendo um zoom, é minha casa, essa é minha casa, e falei, vou sair um pouco, vou filmar um pouquinho a neve, que ela é muito linda, às vezes ela demora, esse ano ela demorou em chegar, não foi tão rápido assim, não, né? Mas chegou, né? Então, a gente, eu sempre desenhando coraçãozinhos, no giro, aí, aí meu coração, e sigo caminhando, se a gente para, a gente se congela, deixa eu caminhar, porque eu tenho que ir no mercado ainda. Então, pra vocês se dar conta, ali ó, onde tá o, esse estacionamento de carros, essa garagem aí onde vende carros, tá tudo branco também, Então, ó, eu tô saindo fazer compra, aqui ó, aqui tá o meu carrinho de fazer compra, né? Saí fazer compra, com a máscara pendurada ali, ó, então, então vou fazer compra, seguir no caminho, mas tá tudo branco, como vocês estão vendo, é o, é o que temos pra hoje, é esse, já tá escurecendo o dia, e a neve vai seguir, a noite inteira, o prognóstico é esse, toda noite vai nevar muito, e a gente curte o que tem, né? Curte o que tem, e, graças a Deus, todo mundo saudável, Tivemos um Natal e um Ano Novo muito difícil, com a minha cunhada muito enferma, que veio falecer, e essa neve é pra você, Alzira, esteja onde estiver, cuida da gente aí, né? Você foi cedo demais, mas a gente não pode escapar do destino da gente, né? Então, vamos tratar de, de entender a vida dessa maneira, não tem jeito, né? Não tem outro. Então, então é pra você esse vídeo, né? Você conhece aqui, você já esteve aqui, do jeito nosso, a gente curtiu da nossa maneira, também era época de neve, e, e a gente, de alguma maneira, a gente, também, você também esteve aqui nessa paisagem, né? De neve, de, de, a gente conversava, a gente fazia planos, pra outras viagens, e você inventou de querer viajar antes que nós, pra morada eterna, né? Mas, e a vida, parece que, a morte é parte da vida, assim, que temos que aceitar. É difícil aceitar, você não tá mais com a gente, a gente já tinha se acostumado com você, você era a nossa, nossa história, né? É parte da nossa história, vai seguir sendo, cunhada, você vai seguir sendo, vai seguir sendo, porque você tem, dois filhos, uma neta, que, que, que existe, que, que está, que está na nossa vida, né? e é isso aí, então, olha aí, ó, essa é a casa, minha casa, essa é a minha casa, que está na nossa vida,